Divulgado hoje o resultado do concurso Você Universitário, que patrocina bolsas de estudos em dois centros universitários conceituados em Minas. Pelo menos 50 pessoas ganharam o benefício. Nossa equipe foi até a casa de uma delas para dar a boa notícia. Nós estamos chegando a casa do Reiner, aqui no bairro Diamante, na região do Barreiro. Ele é um dos candidatos que participaram do concurso Você Universitário, promovido pelos centros universitários UNA e UNI-BH. O Reiner foi aprovado, ganhou uma bolsa de 100% para o curso de Engenharia Mecânica. Ele ainda não sabe, nós viemos trazer essa notícia. Tudo bem? Reiner, podemos entrar? Reiner, eu queria saber como é que está a sua expectativa, se você está confiante de que foi bem na prova ou não. Ele não tem aquela expectativa de ter tido um ótimo desempenho. Foi uma chance. Em 2001, ele começou a cursar Engenharia Mecânica, mas teve que abandonar o curso por questões financeiras. A nossa visita é para te dar uma notícia que certamente vai mudar a sua vida a partir de agora. Você ganhou uma bolsa de 100% para o curso de Engenharia Mecânica na UNA do Barreiro. Não tem outra pessoa mais realizada e feliz nesse momento que eu. Eu não sei o que falar, foi totalmente supetão. O concurso Você Universitário ofereceu bolsas de estudo para os 50 melhores colocados no processo seletivo que ocorreu nesse sábado. Os 25 primeiros não vão pagar nada. Os outros terão 75% de desconto na mensalidade. Hoje, alunos da UNA e do UNI-BH também levaram a boa notícia para alguns aprovados. Você é um dos 50 ganhadores da bolsa de 75% da UNA. Uuuh, que massa! Você ganhou a bolsa de estudos da UNA. A gente veio aqui te passar. Que bom que deu certo, achei muito bom, porque se não fosse a bolsa eu não faria faculdade agora, não estava nos meus planos. A iniciativa é uma parceria dos centros universitários UNA e UNI-BH com os diários associados. Essa iniciativa da UNA com a UNI e o Estado de Minas realmente é uma iniciativa voltada para esse tipo de pensamento, onde o bem coletivo está acima do bem individual.